Os escândalos, as polêmicas e o sucesso da novela A Usurpadora. Tudo que você não sabia sobre essa novela, inclusive a tentativa de assassinato, que foi quando a Gabriela Spani, que foi se casar com Miguel de Leon, que fez o papel do Douglas Maldonado, e o Jeg quis matá-la na porta da igreja. Mas o pai dela ajudou, ela não morreu. Aí você veja como é a vida, né? O Jeg quase não a deixou se casar e depois ela se divorciou por conta do Super Mario Bros. Hoje em dia pode até não parecer, mas a novela A Usurpadora foi muito bem cuidada, a começar pelo elenco, porque Salvador Merria, que era o produtor, queria nada mais nada menos que Thalia para fazer a Paola e a Paulina. A Thalia até se interessou pelo projeto, mas ela estava com sua turnê de shows e tal, então ela acabou não aceitando. Dizem que o papel, então, foi pensado para a Chantal Anderi, isso mesmo, a que fez o personagem da Stephanie, que eu acho que seria muito difícil. O que acontece é que a Chantal já fez 300 novelas, já tinha feito 300 novelas na Televisa, mas nunca tinha ganhado uma oportunidade como protagonista. Então, se diz que pensaram nela. Porém, Carlos Romero, que era o escritor dessa novela, também trabalhava na Venezuela e ele já conhecia a Gabriela Spanik e já gostava dela, até porque lá na Venezuela ela já tinha feito uma novela em que fazia papel de gêmeas. Eu acho que o nome era Sintu Niguna, Niguna Sintu, alguma coisa assim do tipo. Enfim, e aí ficou naquela coisa, esperando ver se a Thalia aceitava ou não. Inclusive, depois, a Thalia, depois de um tempo, teve um programa de rádio e nesse programa entrevistou a Gabriela Spanik de maneira remota e a Gabriela agradeceu, falou que seria eternamente grata por ela ter se recusado a fazer a usurpadora, porque assim, então, os dois personagens caíram no colo da Gabriela Spanik. Enquanto que a Tianta Landere ficou chupando o dedo. Chupando o dedo, não. Ela fez a Stephanie, que foi a sua quinquagésima vilã. Tadinha dela, só faz vilã e ela que é uma pessoa tão boa. Já vamos falar dela. E a gente não pode deixar de falar das crianças, do Carlinhos, da Lissete. Eles ainda estão vivos? Estão, sim. Você lembra, né? Carlinhos, ele estava lá na mesma competição que a Mara Maravilha para ver quem era a pessoa mais chata do planeta. Não que eu achei Mara Maravilha chata, até gosto de umas músicas dela, como aquela, eu estou carente, mas eu estou legal, muito boa. Mas eu tinha uma professora de espanhol que falava que Mara parece que passou 10 vezes na fila da insuportabilidade. E parece que o Carlinhos passou 9 vezes nessa fila, porque tudo acontecia com esse menino. E que é do cavalo, ele não sabe amarrar o cadastro. Aí depois caiu de uma ribanceira e também perdeu a memória. Que menino complicado, viu, Baiana? Mas olha, na vida real, parece que ele é uma pessoa muito fácil de se conviver. Ele está casado, casou com outro rapaz e estão juntos há 14 anos. Então, se o companheiro dele está aguentando ele há 14 anos, é porque realmente ele só era chato na novela. Teve uma foto de um reencontro entre ele e a Gabriela Spanik, quando ele ainda era mais jovem. Acho que ele tinha uns 16, 18 anos, quando tirou essa foto aí. Agora não, agora ele está completamente diferente. Talvez exagero ali no Danoninho. Se vê que está saudável, não me parece que seja uma obesidade móbida. E também ele não fica em casa sem fazer nada. Muito pelo contrário, ele é produtor de eventos, trabalha nos Estados Unidos. O companheiro dele se chama Ricardo Abeles. Inclusive, ele já fez algumas séries e novelas. Uma das novelas foi Medicos, Línea de Vida. Que era tipo uma super séria que passava na televisão e tinha ali a britadeira. Como uma das personagens. Uma das fotos mais recentes que saíram aí dele, juntamente com seu companheiro e outros amigos, foi quando eles foram ao show da Taylor Swift. Foram lá ver o show dela. E aí você pode ver que a roupa dele, provavelmente, foi o mesmo cara que botou o Mário Simarro vestindo aquela sunga. Lembra? Nossa, realmente a roupa aí do Sérgio Miguel. Assim se chama o Carlinho. Sérgio Miguel, essa tua roupa aí está mais feia do que aquela sunga do Luciano. Misericórdia. Mas, enfim, o importante é que ele está feliz e tal. Está vivo e respirando. E a Lissete, que não fazia nada na novela, só se fantasiava. Aquela menina usou roupa de tudo. Só faltou roupa de enfermeira. Porque era pequena. Mas hoje está uma mulherzona. Talvez ela aluniu aí no sex shop. Assim como o Sérgio Miguel, ela não continuou nesse mundo aí das novelas. Sérgio Miguel, o Carlinho, só fez, depois da usufadora, uma participação ali em Carinha de Anjo. E depois se escafedeu. E agora produtou. Já ela foi estudar numa cidade chamada San Luis de Patocí. Provavelmente, onde ela foi criada, faz quatro anos que ela estava estudando ciências da comunicação. Vivendo uma vida normal, sem ninguém nem suspeitar que ela fez a novela usufadora. Até que um brasileiro, você veja como é que é o Brasil, né? Os brasileiros fizeram ali toda uma conspiração, uma coisa. Descobriram o Instagram dela. E começou a chegar mais gente lá falando. Ah, você fez a Lissete, não sei o que, te amamos. Aquela coisa que você sabe que brasileiro adora no estrangeiro. Brasileiro e colombiano. Por isso que eu morei dois anos na Colômbia. Enfim, e aí com essa chegada de tantos fãs brasileiros e tal, ela acabou, digamos assim, tendo um certo ânimo para fazer um projeto. Que projeto é esse, Zéu? Uma websérie no YouTube chamada El Regreso del Sete Bracho. Nessa novela da internet, ela fazia duas personagens. Uma que era uma trabalhadora normal aí de call center, uma coisa assim do tipo. E a outra era a própria Lissete Bracho. E as duas se encontram no banheiro. E aí uma fala para a outra, você não percebeu que nós somos idênticas? Ou seja, praticamente a mesma história da usurpadora. E ainda teve um roteirista para escrever isso. Nem precisava, botava ela na inteligência artificial. A ideia dela era fazer nove episódios. Ela fez ao total cinco. Não sei se foi porque a audiência foi caindo, não sei se foi porque deu muito trabalho. Mas também não se perdeu muita coisa não, porque realmente não estava muito bem feito, sinceramente. Eu fiz aqui um remake da usurpadora. E fiz dois episódios, porque também dava muito trabalho e tal. E não teve um grande resultado. Mas vá assistir depois. Vou deixar na playlist com os vídeos relacionados. E aí você vai ver. Que meu remake não é por nada não, mas dá de mil a zero nesse regresso de Lissete Bracho. E aí quando a Gabriela Hispânica foi em São Luís de Patossi. Fazer o que lá? Foi lá fazer uma festa de teatro. Aí ela aproveitou a Lissete, né? A Maria Solares. Esse é o nome dela. Eu não falo o nome. Maria Solares. Parece nome de marca de óculos de sol. E aí ela foi lá na apresentação da Gabriela Hispânica. Encontrou nos bastidores. Tem foto aí das duas. E ela queria muito que a Gabriela Hispânica participasse dessa websérie dela. Mas eu acho que a Gabriela realmente deu um perdido. Porque a websérie não estava assim muito bem feita. Vinha que era uma coisa assim bem amadora mesmo. Aí você veja como é a vida, né? Enquanto parece que a Gabriela Hispânica não deu muita atenção a esse projeto. Já a Lissete, a Lissete não. A Maria Solares, quando vai falar desse projeto dela, nossa. Ela fala com uma importância, com uma pompa. Que quem vê parece que ela está salvando as girafas da Amazônia. E por falar em criança, temos também a Pathy Dias que fez a Lalinha. E o Zéu, o que ela tem a ver com criança? Tem a ver que quando ela foi chamada para fazer a usurpadora, ela tinha acabado de parir. Estava recém parido. Um menino pequeno. Ela nem queria fazer. Porque queria cuidar lá do menino. Mas aí Salvador Maria falou, não, eu quero muito que você faça ser uma personagem que vai ser interessante. A gente sabe, né? Ela ali não tinha história própria. Só lá, mas para o final, que ela começa a ter um caso lá com um policial. Mas aí é que vem uma coisa que eu vou comentar muito nesse vídeo ainda. Como esses personagens secundários foram feitos por atores e atrizes realmente dedicados. Até porque estava lá a Beatriz Sheridan e com a Beatriz Sheridan, que era diretora, meu filho. Se você não andasse na linha, ela lhe dava um tapa na cara. Inclusive, olha só, a Maria Solaris, ela só participou da usurpadora por conta da Beatriz Sheridan. Porque a irmã da Maria Solaris estava lá fazendo várias coisas na Televisa, estudando naquela escola lá, que é o CEA, feito pelos próprios professores ali da Televisa. Enquanto que a Maria Solaris, no regresso da Lissete, parece que saiu lá do Instituto Carla Pérez de Interpretação. Mas, enfim. E aí, quando a Lissete, a Maria Solaris, ia buscar a irmã, viram ela e disseram Nós, nós estamos precisando de uma menina para uma novela, assim, com esse perfil. Por que você não traz ela para vir fazer o teste? A mãe não queria trazer, mas aí falaram com a irmã, a irmã falou com a tia, enfim. Foi toda uma confusão. No final, convenceram a mãe, ela foi fazer o teste, estava lá uma cacetada de criança. Só que teve uma hora que um dos meninos ali que estava no teste começou a chorar. E aí, a Maria Solaris foi até ele, começou a cantar uma música e acalmou o menino. E aí, a Beatriz Sheridan viu isso e falou Nossa, que menino interessante, vem aqui para o teste, eu quero fazer o teste. E o teste foi botar Fernando Colunga e ela tinha que correr até o Fernando Colunga, chamando ele de papai. E aí, ela disse, mas ele não é meu pai. Sim, menina, mas tu vai fingir, é um teste para tu entrar na novela. Ela, ah, tá bom então. E aí, disse que ela saiu correndo e falou, papi, tu ia abraçar ele e tal. E aí, a Beatriz Sheridan falou, é essa menina daqui. Mas, regressando aqui, a Pathy Dias. Ela, então, recém-parida, foi fazer a novela. Ela usia ela, mas ela já transava nessa época. Se brincar, já fazia coisa até pior. Porque, anos e anos depois, ela deu uma entrevista falando sobre a sua vida sexual. Inclusive, tem esse vídeo aqui no canal, em que eu relato como foi essa entrevista. Assista, vai estar aí na playlist que eu vou deixar no final deste vídeo. E lá, pelas coisas que ela falou, nossa mãe, com ela é do canguru perneta para cima. Mas, no final, só teve mesmo um filho até agora e está solteira. E ela acha que é porque os homens têm um certo medo dela. A Usurpadora contou com um quarteto de grandes atrizes. A primeira delas é a Libertala Mark, que fez o personagem da vovó Piedade. Ela veio a falecer com 92 anos. Já na outra novela que ela foi fazer, assim que terminou a Usurpadora, que foi Carinhas de Anjos. Já fiz um vídeo contando aqui toda a história da Libertala Mark. E esse vídeo estará aí na playlist que deixarei no final, com vários vídeos relacionados a este. Outra grande atriz é a Magda Guzman, que fez a melhor amiga da vovó Piedade, a Adelina. A carreira da Magda realmente é impressionante. Infelizmente, ela veio a falecer com 83 anos. Passou muito tempo internada no hospital e o seu falecimento foi no ano de 2015. Outra grande atriz, a Ninon Sebidia. Usurpadora, não estou ligando o nome à pessoa. Pois é, ela fez a empregada doméstica Cacilda. É curioso ver que uma atriz do calibre da Ninon Sebidia, que era premiada, tinha uma longa carreira na época de ouro do cinema mexicano. Ela que era uma atriz cubana e foi para o México e se tornou realmente um grande nome. Como é que um dos seus últimos trabalhos foi como empregada doméstica? Nada contra as empregadas domésticas, obviamente que não. Mas não deixa de ser curioso como o avançar da idade para a mulher e talvez até mesmo para o homem fique sobrando personagens assim muito subaproveitados, que não tinham nem sequer uma trama própria. A Ninon Sebidia morreu com 85 anos, também no ano de 2015, com um infarto agudo do miocárdio. E não podemos deixar de falar da Mertia Barba, que talvez seja até mais conhecida pela novela Maria do Bairro, porque ela fez o personagem da Lupe, era a empregada doméstica da Maria do Bairro. Aqui em Usurpadora, ela fez o papel de Abigail, madrinha lá daquela doida varrida, que era a Viviana. Uma personagem que morreu muito rápido foi a mãe da Paola e da Paulina, que era interpretada pela Núria Barris. Quando eu vi a Núria Barris, aí nos dois primeiros capítulos da Usurpadora, eu ainda pequeno, eu pensava comigo, essa mulher interpreta mal demais, deve ser uma péssima atriz. Mas engano meu, a Núria Barris é uma das melhores atrizes que tem no México. Eu digo isso porque eu assisti a nova série da Maitê na Netflix, chamada Três Vidas, e lá está a Núria Barris dando um show como psicóloga. Uma psicóloga que faz umas coisas que não deveria fazer. Inclusive, a Núria Barris está já indicada ao prêmio Alus, que é a nossa premiação como na categoria de melhor atriz coadjuvante. E ela tem muitas chances de ganhar, porque o trabalho dela realmente foi impecável. Será que vai ter alguém que vai superar a Núria Barris este ano? Aí você tem que seguir aqui o canal e também o Instagram do Prêmio Alus. Lá no Instagram você verá quem será as oponentes da Núria Barris. Agora, sem dúvida nenhuma, a atriz ali do elenco da Usurpadora que teve a vida mais inesperada foi a Tia Talandere, que se casou com ninguém mais, ninguém menos que o filho do Chaves. Dá pra acreditar nisso? Tem até um vídeo lá do casamento, a mãe dela dançando com o Roberto Gomes Bolanhos e tudo mais. Só que depois ela se separou, se casou com outra, deu maior rolo aí, porque um dia foram num evento e parece que ela estava com ciúme, ou melhor, que ele estava com ciúme dela. Eu já fiz um vídeo, também vai estar aí na playlist do final. E ela também teve uma história interessante nos bastidores com a Gabriela Spanik, porque tinha uma cena que a Gabriela, como Paulina, tinha que dar um tapa na cara da Stephanie, porque Stephanie chamava ela de vagabunda. Inclusive, eu acho que não existe nenhum ser humano nessa terra que tenha dito tanto a palavra vagabunda como a Stephanie da Usurpadora, ou talvez ela era fã da vagabunda, quem sabe. De histórias de bastidores do Fernando Colunga, não tem muito, porque o Fernando é muito comprometido com o trabalho, fica ali mais na dele e tal. Tem uma vez que a Pátria Dias contou que estava ela, ele, o Fernando Colunga, a Gabriela Spanik, ali o elenco principal, para fazer uma cena, e a Beatriz Ceridan, essa diretora carrasca, né, lá das gravações, uma hora foi brigar lá, falar uma coisa e tal, fez um movimento, nesse movimento deu uma bufa, e aí todo mundo deu risada à cara dela, inclusive o próprio Fernando. E o Fernando virou padre, o Zéu? Não, o Fernando não virou padre, e também não assumiu os gays, nada disso. Ele, na verdade, deu uma entrevista falando o seguinte, que ele sim tem mulher, mas que ele não gosta de ficar mostrando, porque a primeira vez e única, segundo ele, que uma relação dele se tornou pública, que foi a relação que ele teve com a Thalia quando fazia Maria do Barrio, a relação que estava indo muito bem foi por água abaixo. Então, depois disso, ele decidiu que não ia tornar pública mais nenhuma relação dele com ninguém, porque logo depois o povo fica julgando, achando, ah, o casal é bonito, não é bonito, merece estar junto, não merece estar junto, e que ele não quer esse tipo de energia para os relacionamentos dele. Então, na verdade, ele disse que sim, que tem mulher, que inclusive quer ter filho, né, não teve por uma casualidade da vida até o momento, talvez é porque, de repente, ele pegou muita camisinha lá no posto do SUS, na mão de Vanúbia, que eu tenho uma amiga lá na universidade, que ela trabalha em treino camisinha, olha só que emprego bom, ótimo esse emprego, por quê? Porque está ajudando a humanidade, não trazendo mais seres humanos para sofrer nesse mundo. Enfim, então talvez ele tinha lá muita camisinha, falou, não vou usar aqui, quando terminar de usar, eu acabo virando pai, né, e também avô e bisavô, tudo ao mesmo tempo, porque ele já está passando aí dos 50, né, é claro que 50 é super jovem, mas para ser pai é um pouco complicado, apesar que Roberto Júlio já foi pai, é ali com o pé na cova mesmo. Agora, a Gabriela Spanik, nos bastidores, foi a que mais sofreu, essa realmente jogou chiclete no cabelo de alguém muito importante, veio o karma pesado em cima dela, porque ela veio da Venezuela com acento venezuelano, mas a novela ia passar no México, então ela não poderia ter um sotaque, e a Beatriz Sherida ia muito em cima dela, para ela conseguir melhorar, neutralizar o sotaque e tudo mais, e também ter uma boa interpretação. Veja só que dado interessante, a Gabriela Spanik, ela teve como professora para isso, nada mais, nada menos que a Adriana Barraça, o Ziel, quem é essa Marginal? Meu filho, essa Marginal é uma das pouquíssimas atrizes latino-americanas que concorreu ao Oscar, a Adriana Barraça concorreu como atriz coadjuvante por aquele filme Babel, sim, então veja só, ou seja, essa novela com Beatriz Sherida, com Adriana Barraça, mesmo sendo naquele formato antigo da televisão, de novelas muito barrocas e tudo mais, muita gravação no estúdio, ainda assim se vê uma qualidade da Usurpadora que não se vê em muitas outras novelas. Todo o sofrimento da Gabriela Spanik valeu a pena, porque a novela, daqui a pouco vou dizer os números do sucesso da Usurpadora, mas já de antemão a gente sabe que ela teve um sucesso absurdo, a própria Gabriela Spanik, e ela usufriu bastante disso. Quem não lembra quando ela foi lá ao Brasil participar de vários programas do SBT, ela esteve no enorme do amor, a gente não teve enorme do amor mais emocionante que aquele que ela participou, porque apareceu a família toda, contou a história da Venezuela, a gente que era do Brasil não sabia que ela tinha uma irmã gêmea de verdade, o Zé eu também não sabia, então, por favor, se estava aí você numa caverna na Turquia só pode ser, porque todo mundo sabe isso, ela tem uma irmã gêmea, já brigou com uma irmã gêmea, já fez as fases com uma irmã gêmea, já tem vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive, toda vez que ela fala do SBT de Silvio Santos, então, ela fala de uma maneira muito emocionada, porque de todos os programas que eu já vi ela participar, e foram vários, nenhum fez uma homenagem tão bonita quanto o Em Nome do Amor, foi realmente assim uma coisa histórica, e quando ela chegou então no aeroporto, o tanto de gente esperando, A Usurpadora era uma novela muito, mas muito assistida por crianças, e o amor de crianças e de adolescentes, eu acho que é um pouco mais intenso. Nessa visita ao Brasil, a Gabriela realmente foi mais espremida do que cana para fazer suco, ela fez também o comercial do Carnê do Baú, ela esteve no De Frente com o Gabi, fez também a Hebe, até o Ratinho, porque na época o Ratinho tinha um programa lá, uma paródia chamada A Chupadora, eu fiz um vídeo aqui que o Michel Gobiro, o fã número um da Gabi, me mandou vários memes e vídeos desta época, está muito engraçado esse vídeo também, e junto com ele estava quem? O Miguel de Leão, o Douglas Maldonado, todo programa que ela ia, ele ia atrás, aí às vezes quando ele não aparecia tanto, a câmera às vezes focava nele para dizer que, olha, ele está aqui, quase que chamaram o Miguel de Leão para fazer um clipe daquele aqui, aquele da música Cachorrinho, lembra? Que tem uma letra bastante profunda, que é assim, vem aqui que agora estou chamando, vem meu cachorrinho, que a sua dona está chamando, não tinha pessoa melhor para fazer esse clipe, mas chamaram lá depois um outro modelo, e o casamento acabou porque, já que parecia que ele se gostava um tanto e tal, é que na verdade parece que ele gostava mais dela do que ela dele, e também ela foi fazer uma novela na Colômbia, conheceu lá um ator que tinha um bigode maior do que o bigode do Ratinho, e aí parece que enfim teve um envolvimento, e aí no final, a partir daí realmente ela só pegou bomba nuclear, parece que trabalhava até na Rússia. Um que ela pegou, por exemplo, da Venezuela, chamado Ney, esse Ney engravidou ela, depois apareceu no Mucis Café, deu, nunca deu nem sequer uma fralda UGS para o menino. E o que o Super Mario Bros tem a ver com isso que tu disse no início? Pois é, porque uma das coisas que a Gabriela alegou em uma entrevista, assim uma vez falando, foi que quando estavam juntos, ele também não dava muita atenção, preferia ficar lá jogando Super Nintendo, videogame, ou seja, Donkey Kong acabando com os casamentos. Na verdade, 99% dos casamentos que terminam, não é culpa só de um, sempre tem ali uma certa culpa dos dois e tal, acredito eu, ou não. Diga aí, você é separado, você teve alguma culpa no seu divórcio? Escreva aí embaixo nos comentários. E por falar em casal, quem casa quer casa, vamos falar da casa da família Bracho, afinal de contas, quem nunca teve a vontade de atender o telefone, e ao invés de dizer, alô Adriana Galisteu, dizer, eu até fiz isso aí no meu outro canal, vocês já viram o meu outro canal, que é o canal que eu mostro as casas aqui pelo mundo, e também os hotéis, mostra a decoração, eu não sei falar de look de nada, então eu falo de imóvel, que é uma coisa que eu entendo, que meu pai tem loja, meu irmão tem imóvel, eu vejo também, a Feira Móveis em Feira de Santana, tá bom? Então me siga lá, vou deixar o link do outro canal aí no primeiro comentário, já tem vários vídeos de vários lugares da Colômbia, daqui da Europa, mas voltemos aqui para a casa da família Bracho, os donos daquela mansão, a família se chama Atila Aguilar, ou seja, já tem nome de quem tem pacto, uma coisa impressionante, aí eles fizeram um contrato com a Televisa, para a Televisa fazer ali as gravações da novela, as cenas que eram dentro de cômodos, não se gravavam lá, mas toda aquela parte mesmo, do Carlos Daniel entrando na casa, como se fosse atropelar o velho Chico, a vovó Piedade, que às vezes conversava no jardim, ali sim era tudo naquela casa. Depois que acabou o contrato, a casa voltou, né, a aliar os proprietários, a Aguilar, mas eles venderam a propriedade para um outro ser humano, quem é esse ser humano, não sabemos quem é o ser humano, mas vendeu, dizem que por 40 milhões de reais, quem falou isso, 40 milhões de reais? Ah, eu vi vários vídeos, olha, eu vi um vídeo do Gatub, vi um vídeo da Aldine Miller, né, que também já participou aqui do canal, ela tem um vídeo muito bom sobre casas, então acho que eu vi esse número de lá, fizeram a conversão, 40 milhões foi vendida a casa dos Bracho, porém o que acontece com a casa dos Bracho, é que depois, esse outro comprador, ele nunca foi morar lá, e ele comprou para quem, então, Zéu? Provavelmente para revender, porque depois passou aí, acho que para uma imobiliária, uma construtora, uma coisa do tipo, e demoliram o raio da casa, não acredito. Ah, não, vamos jogar daqui, vamos jogar da ponte agora, de tanta tristeza, pois é. Destruíram, demoliram a casa, provavelmente para fazer ali um centro comércio, um shopping, alguma coisa assim do tipo, então não tem mais casa da família Bracho, mas tem casas pelo mundo, que você vai ver no meu canal, e o nome do meu canal, o outro, como não é mesmo o nome, é Use nas Casas do Mundo, e lá eu também falo de hotel e tal, mostra a decoração, se eu não gosto, eu também digo que eu não gostei, e o Ziel, você não vai falar da Mosca Morta 1 e da Mosca Morta 2, não, eu quase esqueci, mas vou falar, que é o Rodrigo e a Patrícia, olha, sinceramente, aquele Rodrigo, se fosse depender dele, a fábrica Bracho e a Pro Buraco, porque que menino incompetente, viu Baiana, esse é demais, eu sei empreender muito mais do que ele, por isso que eu fiz lá o canal da casa, Use nas Casas do Mundo, pois é, então, o Marcelo Buquete, o que aconteceu com ele, Buquete, o que Buquete, é o sobrenome dele, parteamento poluído, é Marcelo Buquete, B-U-Q-U-E-T, Buquete, eu acho que é um sobrenome francês, na verdade, mas enfim, nossa, ele enviou muito cedo, e muito cedo também, já casou de novo, até porque, para bater um bolo, é melhor uma batedeira com duas peças, porque se for bater com uma peça só, um braço fica cansado, e aí ele se casou, até porque ele teve filhos, com a esposa falecida, então, a menina com quem ele se casou, parece assim, muito boazinha, claro, que a gente nunca sabe, só pela cara, já vi muita gente com cara de boazinha, que depois deu golpe do divórcio, mas pelo que eu vi, pesquisei, e até mostrei no vídeo sobre ele, parece realmente uma relação, muito saudável, vejo assim, bastante amor entre eles, e no mais, ele continua bem, mais alto que a neve, ou no branco, viu, se tomar um sol ali, deve ficar igual um suco de laranja, ainda bem que já inventaram, o protetor fator 60, inventaram, se não inventaram, deveriam de inventar, mas ele faz sim, participações em novelas, ele fez, por exemplo, se nos derram, ele quase não aparecia, era um advogado ali, realmente uma participação especial, já a Jéssica Rurado, essa misericórdia, essa está complicada, viu, fiz um vídeo falando das atrizes desaparecidas, que simplesmente quiseram sumir, nunca mais deram as caras, mas graças a esse vídeo, o Victor Bernadeli, oficial, esse é o Instagram dele, que ele é um ator, jornalista, investigador, todos os dois que você possa imaginar, ele fez um trabalho de investigação, digno de aplausos, e conseguiu achar fotos, mais recentes dela, primeiro, ele achou uma foto de 2014, veja aí a diferença, como ela estava em 2014, aí depois, homeopaticamente, ele encontrou uma segunda foto, essa de 2022, veja aí a diferença, até parece aquele quadro, lá da Eliana, lembra da transformação do tempo? Pois é, menino, que diferença, e aí, ele foi achando um Facebook, outro, eu sei que no final, o Victor acabou chegando, ao Facebook, da própria Jéssica Rurado, essa mulher, virou o custopio, escreveu para ele, falando assim, quem é você, por que você está no meu Instagram, sai daqui, no meu Facebook, saia daqui, imediatamente, está aí o print, que não me deixa mentir, eu falo, nossa, essa realmente, é um pouco cavalo, a gente nem imaginava, né, vendo ela na usurpadora, tão serena, tão boazinha, e também lá na, em Mária do Bairro, que ela fez a mãe da Tita, lembra? Eu tinha uma ideia um pouco diferente, mas da maneira como ela escreveu para o Victor, realmente, e aí depois, ele me falou que na verdade, o que acontece, é que tem aí uma coisa, muito pessoal dela, que ela, acho que tem medo, de que isso saia e tal, e que ela, não quer se expor, né, eu achava que era, por meio da fama, porque falando assim, dessa maneira, até parece que os capins, ficavam gritando por ela, Jéssica Rurado, Jéssica Rurado, ninguém se importa muito, mas como tem aí, uma questão pessoal, que dá muito, no México diz morbo, né, ou seja, dá muita fofoca, dá muito interesse, e tal, acho que é por isso, que ela teve todo, esse resguardo, bravo dela, que só foi encontrado agora, graças ao Victor Bernadette, mas não vai lá no Facebook dela, não, não vai não, não vai encher o saco dela, não, mas o que é, o que ela não quer falar, da vida pessoal, se ela não quer falar, não vai ser o que eu vou falar, né, eu tenho essa cara de doido, mas eu também tenho ética, e agora sim, vamos para os números, da usurpadora, veja só, ela teve uma audiência geral, na televisão, de 33 pontos, quem teve uma audiência, maior do que 33 pontos, bom, cada ano, vai mudando a quantidade, de domicílios, ou seja, cada ano, um ponto equivale, a não sei quanto, as casas, pessoas, quem sabe disso, é Denise, que é inscrita, e membro aqui do canal, que trabalha no Ibope, mas, bom, mas de número cheio mesmo, olhando aqui, a usurpadora, é a terceira novela, com audiência, com a maior audiência, da Televisa, porque, veja só, é Cuna de Lobos, que fiz vídeo, na semana passada, batia 50 pontos, foi uma coisa assim, realmente fora do comum, depois vem o privilégio de amar, que teve 34 e alguma coisa, e depois a usurpadora, ou seja, um baita de um sucesso, no SBT, ela teve 20 pontos, de média geral, empatando assim, com a Maria do Bairro, são as duas novelas, mais assistidas, do México, no Brasil, e todas aí, com 20 pontos, sendo que, o último capítulo, de A Usurpadora, na primeira vez que foi exibida, bateu 27 pontos, de média, e 30 de pico, para você ter ideia, nem a força de um desejo, acho que era assim, se chamava essa novela da 6, escrita por Gilberto Braga, lembra? Com a Malumade, essa novela lá da Globo, morreu sem ver os 30 pontos, e a Usurpadora viu, e quantas vezes, a Usurpadora foi exibida no Brasil, só o SBT, até o presente momento, exibiu 7 vezes, ou seja, a original, e depois, 6 reprises, o Viva, passou uma vez, o TLN Network, que é um canal a cabo, passou duas vezes, ou seja, ao total, a Usurpadora passou, nada mais, nada menos, que 10 vezes, eu acho que só a Usurpadora mesmo, né? E também a Usurpadora, é a terceira novela, mais exportada do mundo, com 180 países, ela está empatada, com Bete a Feia, e uma lá, que eu esqueci, mas se você assistir, ao vídeo da Maria do Barro, em que eu conto tudo, sobre essa novela, lá vai estar, direitinho, a lista, e a música, do Paulo Ricardo, Zé, eu lembro, que a primeira música, de abertura, foi a do Paulo Ricardo, chamada Sonho Lindo, uma regravação, se eu não me engano, do Roberto Carlos, gente, eu realmente não sei, quem, qual é a melhor música, se é a Sonho Lindo, cantada pelo Paulo Ricardo, ou se é, a música da Pandora, lá, a Usurpadora, que a gente viu, nas outras repetições, né? O Paulo Ricardo, provavelmente, foi chamado, para fazer parte, aí, da trilha sonora, de abertura da novela, porque, antes de passar a Usurpadora, passou Pérola Negra, e lá era uma música dele, ali, e foi uma novela, que teve muito sucesso, no SBT, então, pensaram, bom, se deu certo, aqui, com a música dele, em Pérola Negra, vamos chamar, também, para Usurpadora, e escolher essa música, que cai como uma luva, e depois, temos a música, cantada pela Pandora, a gente, que não é do México, pode pensar, quem é essa Pandora? Pandora, é um grupo lá, se eu não me engano, de três irmãs, no Brasil, elas não são conhecidas, até porque, o Brasil, parece uma ilha, né? não se envolve muito, com os cantores, dos outros países, que temos aí, na América Latina, mas, é um grupo, assim, de um patamar, muito alto, é tipo assim, um Chitãozinho Chororó, ah, eu não gosto de Chitãozinho Chororó, sim, você pode não gostar, mas, é inegável, que tem, uma grande história, na música brasileira, assim como Pandora, tem, na música mexicana, ou seja, são cantoras, de verdade, compositoras, de verdade, então, não teria, como sair, um tema, de abertura, ruim, feito pela, e cantado pela Pandora, A abertura da novela, também merece um destaque, porque, muitas aberturas de novela, da Televisa, é o que? Simplesmente, eles vão recortando lá, pedaços que gravaram da novela, vão fazendo ali, uma edição, geralmente, uma edição muito mal feita, em muitos casos, por exemplo, Minha Fortuna é a Marte, que vai passar no SBT, Minha Fortuna é te amar, provavelmente, o SBT vai dar um trato, porque a abertura original, no México, nossa, mas era, é realmente só recortes, e recortes lá, de cenas, que foram exibidas, na Usurpadora, não, eles fizeram o resumo da história, que é algo, já é o padrão da Televisa fazer isso, né, eles resumem, praticamente, toda a história, na abertura, porém, eles não pegaram cenas, que já tinham sido gravadas, não, eles se juntaram, para gravar a abertura, teve uma pessoa, que não era lá da Televisa, que foi chamada, para fazer isso, eu li, e uma vez, agora não vou lembrar a fonte, mas que era um cara norte-americano, uma coisa assim do tipo, eu sei que era um cara especial, e aí, nós tivemos a abertura, que tivemos, juntou, a música, arrebatadora, de Pandora, com aqueles takes, nossa, os takes da abertura, de, a usurpadora, são assim, impressionantes, quando foi a primeira vez, que você assistiu, a usurpadora, o que é que você estava fazendo, nessa época, escreva aí embaixo, nos comentários, é a sua novela preferida, olha, das que veio do México, acho que é da minha, acho que é a minha preferida, juntamente com Maria do Barrio, mas acho que gosto mais, da usurpadora, escreva aí embaixo, nos comentários, clicando aqui nessa playlist, olha só que eu vou deixar, estarão aí vídeos, de todos os atores, aqui que eu comentei, alguns eu nem comentei, mas também estarão aí, e aí você vai se aprofundando mais, se você é um grande fã, dessa novela, tá certo? E o Ziel, onde é que você está agora, passou aí em tantos lugares, se você quiser saber, faça a parte do clube de membros, você paga só R$ 1,99, e eu saio aqui, gravando, e mostrando esses lugares, e contando coisas, da minha vida, experiência, dando conselhos, eu sou um bom conselheiro, embora tenha essa cara de desequilibrado, mas eu tenho um doutorado, então, assim, eu sou uma pessoa sensata, embora não pareça, agora, também tem o meu canal, usem nas casas do mundo, que lá você não precisa pagar nada, é só ir lá, e aí você vai ver as casas, os hotéis que eu fico, e isso vai me servir, para que o Ziel? Vai servir, se você gosta de construção, de decoração, de casa, tem gente que gosta, então, eu fiz esse canal, pensando nesse nicho, o link estará aí, no primeiro comentário, muito obrigado, a quem puder apoiar, tanto o clube de membros aqui, como o novo canal, e um grande abraço, para quem ficou até o final, até rimu. Acabou o marginal, acabou o marginal, do Ital,